O brasileiro vai organizar jogo ofensivo. Abertura para Tiago Almoda. Agora a desmarcar-se bem Cuba. O cruzamento, o remate e marca! Marca o Tondela! Empatando a partida Daniel dos Anjos. O ponta de lança brasileiro. A desviar para o fundo da baliza de Miguel Santos. Jogada de Cuba. Golo de Daniel dos Anjos. Mais ofensivo, muito melhor o Tondela. Nesta segunda parte, por comparação com os primeiros 45 minutos. Já tinha criado duas ou três situações de perigo o Tondela. E acaba mesmo por marcar por intermédio do ponta de lança Daniel dos Anjos. Avançado brasileiro, ex-Benfica B. Um remate cruzado para o fundo da baliza do Trofense. Miguel Santos não conseguiu parar o remate de Daniel dos Anjos.